Eu quero saudar o prefeito Fabio Gentil, saudar a nossa secretária municipal de saúde, a Mônica Santos, através da qual vou cumprimentar todos vocês, todas as autoridades aqui, coordenadores, gestores da Unifastema, colaboradores do município, todos aqui que estão presentes. O meu, boa tarde a todos vocês. Eu aqui na qualidade de mantenedora, como uma das mantenedoras, inclusive prefeito, a minha outra sócia e mantenedora, que é a Cida, ela não pode estar presente, devido a uma... Ela está viajando e tem um problema no voo, o voo atrasou, perdeu conexão, não conseguiu enxergar tempo aqui em Caxias. Então, eu estou aqui também representando a minha sócia, que ela está realmente contando e está aqui presente conosco para poder participar desse momento para a gente, que é um momento ímpar. Então, na qualidade do mantenedor e do mantenedor e como gestora, eu não poderia fazer outra coisa que não seja agradecer. Agradecer a todos os profissionais, a todos os representantes e gestores que fazem parte da gestão do município por essa grande parceria. Uma parceria onde entra o município e o nosso centro universitário, em que vai haver várias trocas de benefícios de via dupla, como já foi largamente explicado. E essa troca de benefícios de via dupla, ela só nos faz enxergar, porque nós acreditamos que o trabalho em saúde, ele pode ser realizado através de uma formação de uma rede de relações, que é justamente gestores, trabalhadores, usuários. E com isso, o que é que nós podemos fazer? Fortalecer a atenção básica no atendimento, no atendimento às necessidades da população. E também estaremos fomentando o ensino superior nos espaços públicos de saúde. Então, aqui, quando eu falo que é um ganho de uma dupla, de via dupla, é porque já foi explicado aqui muito detalhadamente, que todos nós estamos ganhando. A FACEMA como instituição de ensino, os profissionais e colaboradores do município, os profissionais do MIFACEMA, a Prefeitura e, mais do que nunca, realmente a sociedade e a comunidade. Então, mais uma vez, Prefeito, a gente lhe diz muito obrigado por ter aceito, junto com seus gestores, essa grande parceria que vai ter um fruto muito saudável para todos nós. Então, aqui fica o quê? Fica a certeza, na verdade, fica a expectativa, fica a esperança de que tudo isso aqui dê certo, que tudo seja com sucesso. E só não será sucesso se nós nos demos as mãos para que tudo aconteça. E aqui nós temos profissionais qualificados, estrutura e a vontade. Então, de ter boa vontade, a gente consegue sucesso. Então, o sucesso só vem de boa vontade também. Obrigada a todos os colaboradores da FACEMA, do município, todos aqui que estão, fizerem, vão continuar fazendo e construindo para que tudo isso se realize com e dê muito sucesso para a sociedade. Tá bom? Muito obrigada. Terminamos esta cerimônia. Felizes e entusiasmados com a assinatura deste convênio feito entre a Prefeitura e a Escola de Saúde de FACEMA, certamente que este momento marca um novo capítulo no fazer da educação e na promoção da saúde por Caxias. Tenham a todos um bom início de noite. Aplausos Aplausos